Uma grimpe... Ai... Andei de metrô, toquei num pau e peguei uma grimpe... POVO BRASILEIRO! Aqui quem fala é o advogado Paloma, o seu melhor amigo nas horas de perigo. Eu hoje vou fazer uma coisa inédita, Brasil. Eu ousei! Ousei como Madonna no clipe Like a Virgil. E vou entrevistar uma pessoa. PÁ! Uma pessoa polêmica! PÁ! Uma pessoa que cometeu um crime! PÁ! Hoje, eu, advogado Paloma... PÁ! O príncipe da PÁ! Lei PÁ! Vou entrevistar um bandidinho perigoso! PÁ! Fica comigo e ativa o sininho, Brasil! Advogado Paloma! E você! Operação Justiça! Crime! Amor! Ódio! E arborismo! Aqui! O advogado Paloma! Advogado Paloma! Povo Brasileiro! Povo Brasileiro! Aqui é o advogado Paloma! Povo Brasileiro! Eu tive um desafio! O povo pede o tubarão da justiça! O príncipe da lei! A Mariah Carey da legislação! Povo Brasileiro! Muita gente diz que eu não sou advogado! Mesmo eu tendo feito oito vezes a prova da OB! Mas eu encarei esse desafio e estou aqui com esse bandidinho perigoso que está preso! Estou aqui na Berrinha em último andar e ele foi autuado pelo xerife! Na Berrinha não tem delegado, é xerife! O xerife pegou ele de jeito e nós vamos entrevistar esse bandidinho! Você pode ter, você que é mãe de família, pode ter um bandidinho dentro de casa! Um meliante! Que está roubando bolacha, está roubando som! Para comprar droga, bater em idosa, roubar... Hacker! Tem um hacker na sua casa! E nós vamos entrevistar agora esse bandidinho perigoso! Ele não tem nome, o nome dele é Bandidinho! A partir que roubou, perdeu o nome e virou meliante! Um criminoso que desafia a lei! Isso aqui não é fake news, meu amigo! Aqui é tudo real, meu amigo! Não tem chorumela! Eu não mexo com chorumela! Vamos entrevistar agora esse bandidinho! Que treme quando vê a lei! Como que você pode identificar um bandidinho? Quando você mostra a lei, ele treme! Aqui eu estou com a lei na mão! Você abre para o bandidinho, ele treme! Olha como ele treme! Sai, sai, sai! O bandidinho, a criptonita do bandidinho é a lei! E agora nós vamos entrevistar esse bandidinho! Oi, bandidinho! Sobe! Você gosta de matar! Eu gosto de matar! Você gosta de roubar! Eu gosto de roubar! Você rouba! Quando você vê a pessoa na rua, você rouba ela! Eu vejo, eu roubo! E você mata também! Mato! Você quer me matar! Mato você, senhor! Mato todo mundo! Todo mundo que ele vê, ele mata! Mato! Você não tem medo do amanhã? Nenhum! Medo do futuro? Nenhum! Do passado? Nenhum! Pretérito presente? Nenhum! Não tem medo adjetivo? Não! Verbo conjugado? Não! Que monstro, meu Deus! Bandidinho! Você gosta de K-Pop? Você gosta de K-Pop? Gosto! Você gosta de tomar vodka? Gosto! Você bebe gasolina? Bebo! Você bebe bebida alcoólica senhora? Tomo! Você bate na sua mãe bêbado? Bato! Você gosta de morder a sua mãe bêbado? Gosto! Você gosta de bebida alcoólica? Amo! E fuma maconha? Fumo! Fumo! E fuma LSD? Fumo! Heroína, você fuma! Fumo! Se tiver pilha, você fuma pilha! Fumo pilha! Tá vendo? O Bandidinho não nega nada do crime! Fumo pilha! Fumo pilha! Fumo pilha! Nossa! Nossa, meu! Caramba, meu! E você comete crime? Cometo! Muitos crimes pesados? Vários! Você rouba carro? Rouba o carro! Você rouba patinete elétrico? Rouba o patinete! Verde, amarelo! Rouba! Você rouba o verde e o amarelo! O verde e o amarelo! Sou! Sou bandido, mano! Você é bandido, mano! Você fala gíria! Só fala em gíria! Eu falo gíria! Você não... Português você não fala? Só gíria! Também não! Verbo to be você não fala? Falo! Você fala o verbo to be? To be! Você fala o verbo to be? Falo! E os outros verbos você não fala? Não! Bandim tim! Desgraçado! E você gosta de droga? Gosta! Você bebe Fanta? Bebo Fanta! Uh! Laranja! 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 Bandim tim! Ai não! Pelo amor de Deus! Eu não vou matar não! Você vai sentir o peso da lei! Pelo amor de Deus! Você vai sentir o peso da lei! E você gosta de assistir? Você não trabalha! Você nunca trabalhou? Não trabalho! Estudar você não gosta! Não! Você vê a tabuada, você corre da tabuada! Puxo! Vou embora! Você tem medo da tabuada! Pera aí! Puxo! Você tem medo da tabuada! Tem medo da tabuada! Tem medo! 2x2! 4! Não sabe, tá vendo? Porque tem medo do estudo! Foge do estudo para roubar! Você rouba a conveniência! Rouba! Você chupa drops da conveniência sem pagar! Também! Você vai lá na sessão gelado, chupa o sorvete e põe lá de volta! Chupa e ainda fecha! Bandidim desgraçado! Só faço tudo isso, irmão! Sou bandido! Eu imaginei que você é bandido mesmo! Ainda bem que você me falou! Você também usa droga! Já uso várias! Várias drogas você usa! Demais! Você usa droga! Pesada! Bem pesada! Pesadona! Não é droga leve! É de pirão, né? Não! Eu não gosto de pirão! É droga quente! Quente! E você também... Não tem medo de matar! Não! Mato sem medo! Você vai sem medo e mata! Mato! Pá, pá, pá! Você dá tiro! Tiro na boca! Na boca! Na boca! Na nuca! Na nuca! Joelho! E você mata e furta a bolsa da mãe de família! Furta! Se a mãe de família estiver comprando, você vai lá e rouba na compra! Furto e mato e roubando! Você é hacker também! Raqueiro! Você invade! Invado! Bota a nude das pessoas na roda! Bota a nude das pessoas na roda! Põe a nude na roda e nude na... É! Entra no... As coisas quentes do banco! Entra no banco! Transfere! Não é cloud? Transfere! Entra na cloud! No cloud! E no Android! Também! Aí eu concordo! E... Que mais que você faz? Ah, é... Delitos! Delitos! Adoro delitos! Vários delitos! Você gosta de delitos e de crime? 203, 415, 214, todos os artigos! Todos os volts de tomada você gosta! Também! 220, 110 e aquele transformador da Ximei também é bom! Também! Roteador você trova! Roteador eu roubo o sinal! Você não dá senha! WPK! Qualquer senha que você colocar eu falo! Senha serve ser pau! Prau! Você gosta de pau! Tem! E pom! Tchum! Pum! Pi! Nossa! Você é um monstro! Você é feroz! Você é feroz! Eu sou um sonho incapaz de ser imparável! Você é imparável! Eu passo em... Você vê o farol você passa no vermelho! Passo no vermelho irmão! O amarelo pra você é brincadeira! Shhh! Você fura fila! Fura fila! Fura o trem! Fura o bucho! Fura o bucho! Você fura bucho! Fura o bucho irmão! O bucho tudo pra fora! Sai tripa! Sai tripa! Eu sou conhecido como John Wick! 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 E Nesquick você bebe! Também! O vermelho! Furgo! O de morango! Sim! Nesquick chocolate você não gosta! Não! Bem pouquinho! Mas gosto também! Você gosta! E de morango? Você prefere morango ou creme? No napolitano! Bandinguim perdeu a voz! Diante da dúvida! Desgraçado! Cabano com o Brasil! Você está sem pé por causa de Bandinguim desgastado! Não! 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 Pessoal não tenho mais condição de entrevistar esse bandinguim! Ele vai passar agora a vida atrás das grades! E graças ao trabalho do xerife! Que prendeu esse meliante que estava acabando com o Brasil! Um grande abraço! Eu sou o Advogado Paloma! O Silvio Santos da Justiça! O Príncipe Gaspian da Lei! A Ariel! O Pequeno Sereio Brasileiro! Um grande abraço a todo mundo! Que vocês tenham um dia muito feliz! Graças a esse bandidinho que não está na rua! Sua avó pode sair e tomar sol! Não tem mais problema de vitamina D! Que a velha começa a secar porque não sai no sol! Porque tem um bandidinho na rua que pode ir lá passar a mão no seio dela! Que é murchinho! E ela fica constrangida! Tiramos ele da rua! Ponhamos atrás das grades! Você nunca mais vai ver esse bandidinho na frente da grade! É só atrás da grade! Igual o zoológico faz! Que bota nas grades! Um grande abraço! Advogado Paloma! Paz mundial! E danças folclóricas no coração do povo! Advogado Paloma! Banidinho desgraçado! Um beijo a todos e um abraço pessoal do meu grupo de poker online! Tchau! 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 Tchau!